Novamente, Xi Jinping ameaça invadir Taiwan. A pequena república, a ilha capitalista, vizinha da China, que a China disse, por exemplo, do território dela, é conhecida como China capitalista, Taipei é a capital. A China nunca reconheceu Taiwan como um país. E a comunidade internacional tenta proteger. Se ofereceu a Taiwan que volte ao território chinês e a China respeitaria a sua democracia local. Alguém acredita nisso? É claro que não. E não vejo as autoridades brigarem por essa questão. Será que é porque a China tem muito dinheiro e poderia militar? Lamentável. Pobre povo de Taiwan. Trouxe um material rico sobre essa relação de China e Taiwan no meu blog. Clique na descrição da sua postagem. Você tem o link para ele. Até mais. E não vejo as autoridades brigarem. E não vejo as autoridades brigarem.